Fala moleques e molecas, beleza? Rezende veio aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser uma coisa muito legal, estamos em época de Natal Já queria desejar Feliz Natal pra todos vocês, tudo de bom, felicidades pra todo mundo Obviamente eu vou fazer um vídeo especial de Natal, mas é bom desejar Então, de presente galera, eu recebi quatro caixas Quatro caixas de alguma empresa aí que vocês gostam bastante, né? A empresa Amoeba Eles me mandaram quatro caixas, surpresa, porque eu não sei o que tem aqui dentro Sei lá né, talvez seja Amoeba Mas, enfim, quero mostrar pra vocês o que tem aqui dentro, beleza? Então, eu vou começar a abrir aqui, vieram super bem embalados E cara, eu tô muito curioso pra ver o que tem aqui Obviamente, eu acho que é Amoeba, mas eu quero ver quantas Amoebas tem aqui dentro Então, vamos lá Meu Deus do céu, galera, sério Vocês não tem noção, vocês não tem noção Calma aí, eu vou abrir um pouco mais pra vocês aqui A caixa, aê Caraca, velho, é muita Mas é muita Amoeba Sabe aquelas caixas que ficam, tipo, na loja, assim? Então, só aqui tem três Aliás, só aqui tem seis caixas Mano, é sério É muita Amoeba, mano Caraca, velho Na moral, eu tô de cara Eu estou de cara Jesus amado Cada caixa dessa daqui tem seis caixas Que nelas tem, acho que, 30 Amoebas Eu não lembro quantas tem dentro Mas, enfim, tem muitas Muitas mesmo Olha aqui Mano, sério, que presente de Natal Muito bom esse presente de Natal Muito obrigado, Amoeba Vou abrir mais as quatro caixas aí Pra gente ver quantas Amoebas tem Beleza? Então, vamos lá Beleza, galera Estamos aqui na última caixa Olha a pilha de caixas de Amoeba Que eu ganhei Velho, em pensar que a primeira vez Que eu fiz alguma coisa de Amoeba Eu comprei uma caixa dessa Sério, foi uma caixa dessa Se eu não me engano, vem 30 aqui E aí, cara, de Natal eu ganho tudo isso Mas, enfim, vamos acabar de pegar Essas caixas Olha pra isso Eu tô completamente de cara, velho Completamente de cara Eu achei, eu achei que iam vir Só os copinhos de Amoeba Não essas caixas Super, super legais Nossa senhora É do meu tamanho o negócio E a última caixa Nossa, mano Sério, o que é isso? O que é isso? O negócio tá balançando aqui, galera Tomara que não caia, pelo amor de Deus Mas, enfim, eu vou colocar aqui Só pra ficar do meu tamanho Não vai cair, não Não, 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 não Por favor, fique em pé Ah, moleque Só faltou mais uma pra ela ser maior que eu Caraca, galera É sério, é difícil Enfim, aqui tá maior que eu 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 Olha o tamanho disso É bizarro É simplesmente bizarro O tanto de Amoeba que eu ganhei Eu vou tirar uma caixa daqui Pra mostrar pra vocês que Sim, dentro delas Tem essas Amoebas aqui Vou pegar uma aqui pra vocês verem Que é a Amoeba de verdade Tudo isso é de verdade, velho É muita coisa Tá, olha pra isso, galera Olha pra isso Vocês lembram dos vídeos de Amoeba Que eu fiz esse ano inteiro? Então, né Então, né Parece que 2017 vai ter bastante Amoeba aí no canal Ah, moleque Ah, moleque Imagina só Quantas Quantas Amoebas tem aqui Sério É muito É muito Muito, muito, muito 24 caixas, galera Com 30 Amoebas cada uma Meu Deus do céu Dá um número aí grande Dá um número grande Então Basicamente é isso Que a Amoeba me deu de presente Queria agradecer aí A Amoeba Muito obrigado Fiquei muito feliz Muito feliz mesmo E galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram Deixem os likes aí Por favor 100 mil likes Vamos tentar bater 100 mil likes Ok Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Se Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes Eu coloco Todas Essas Amoebas no chão E misturo Bom galera No meio do vídeo Eu e meu pai Tivemos uma ideia Muito legal E eu quero saber O que vocês acham Bom Eu tinha falado Que se chegar a 100 mil likes Eu iria Misturar todas elas E fazer um vídeo E tal Então eu pensei Diferente Se chegar a 100 mil likes Eu pego todas Essas caixas aqui E a gente vai Em algumas instituições Carentes Né Que tem um público Criança E aí cara A gente Doa todas elas Todas elas Já que nós Ganhamos Né A gente pode doar E fazer que as crianças Fiquem felizes Então isso vai ser bem legal Até porque eu ganhei elas Então Vai ser bem legal Se eu fizer isso Não tira a ideia De por exemplo A gente misturar A gente pode misturar Mas aí depois a gente coloca Todas no botinho E também Leva Não tem problema nenhum Foi o que a gente fez Com as outras amoebas As outras amoebas Que eu misturei Todas elas Praticamente Foram doadas Então Basicamente é isso Então foi essa a ideia Que eu tive Então se chegar a 100 mil likes A gente faz isso Beleza? Então é isso Tamo junto aí Se inscrevam no canal Falta de cara Não me observa Vou dar muito pouco Mas muito pouco Pra gente chegar a 10 milhões Se eu não me lembro Falta 130 mil inscritos Então Vamos 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 Manda pra todo mundo Divulga A reta final Vamos que vamos E é isso aí Um abração pra todo mundo Feliz Natal de novo E valeu Falou e Tchau E valeu 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 E valeu